Neste vídeo, vamos aprender sobre blocos de assinatura. Sempre que precisamos da assinatura de uma pessoa que não esteja em nossa unidade, precisamos enviar o documento para ela através de um bloco de assinatura. Se esta pessoa estiver na mesma unidade que nós, devemos apenas utilizar a função Atribuir processo. Vamos clicar em blocos de assinatura. Como podemos ver, não temos nenhum bloco de assinatura. Vamos criar um bloco. Clicamos em Novo. Digitamos o nome da unidade que a pessoa irá assinar. Conforme digitamos, o SEI nos dá as opções para selecionar. Caso seja necessária a assinatura de mais de uma pessoa, e estas estejam em unidades distintas, podemos enviar para mais de uma unidade ao mesmo tempo. Em Descrição, preenchemos o nome que queremos dar ao bloco de assinatura. Clicamos em Salvar e o bloco está criado. Agora, precisamos adicionar a este bloco os documentos que precisamos da assinatura. Devemos ir até o processo e selecionar o documento interno. Clicamos no ícone Incluir em bloco de assinatura. Selecionamos o documento. Caso necessário, podemos selecionar mais de um. Escolhemos o bloco de assinatura que acabamos de criar. Depois, clicamos em Incluir. Assim, o documento já foi incluído no bloco de assinaturas, mas ainda temos que disponibilizar o bloco para que a pessoa possa assiná-lo. Voltamos para a tela de controle de processos e novamente vamos em blocos de assinatura. Para visualizar os documentos que estão incluídos neste bloco, clicamos no segundo ícone. Podemos adicionar uma anotação, que será visualizada pela pessoa que receber este bloco. Fechamos e agora precisamos disponibilizar o bloco de assinatura. Basta clicar no ícone Disponibilizar bloco. Pronto! Como podemos ver, o bloco já está disponibilizado. Quando o documento for assinado, um triângulo amarelo irá aparecer ao lado do número do processo. Podemos ver que o documento já foi assinado. Vamos visualizar. Sempre que um bloco de assinatura retorna com os documentos assinados, devemos retornar ao bloco e retirar os documentos. Basta clicar no ícone Retirar documento. Se nossa unidade seguidamente inclui documentos que necessitam de assinaturas desta mesma pessoa, podemos manter este bloco de assinaturas aberto. Caso contrário, podemos concluir o bloco. Se por algum motivo incluirmos um documento errado, podemos retirá-lo e incluir o documento correto. Se disponibilizamos o bloco, podemos cancelar a disponibilização. . 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